Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta e no vídeo de hoje é mais uma resenha de mais um lançamento de escala. Na resenha de hoje nós vamos ver como o café verde vai se sair no meu cabelo. Ele é de café verde e de ucuuba. Esse escala aqui. Então vamos lá para a resenha de hoje. Se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Diferente dos outros lançamentos de escala, esse aqui é muito líquido, não dá nem para virar, que ele já vai quase derramando. E ele tem um cheirinho que no final lembra muito o café, tá? A escala recentemente, vocês viram aí na Beauty Fair, que eles fizeram alguns lançamentos. Lançaram o Dona Escala, que esse eu ainda vou resenhar para vocês. Lançaram o Spa Naturals. Eu já trouxe a resenha, tá aí no canal. Esse aqui é o de tangerine e gengibre, é o que acelera o crescimento do cabelo. Já tem resenha no canal também do Coquetel Brasil, esse daqui. Esse daqui, ele é de nutrição. Ele tem açaí guaraná, manteiga de tucumã e melaço de cana, tá? O café, como vocês sabem, ele acelera 25% o crescimento saudável do cabelo, se usado na raiz do couro cabeludo, tá? Isso os especialistas já aí comprovaram. E então, sabendo disso, é muito bom usar produtos que tenham café, né? Porque ele ajuda aí no crescimento do cabelo. Então, esse aqui tem café e o cuva, tá? Ele pode ser usado como creme de pentear ou creme de tratamento. É liberado para no, low, full, co-wash. Você pode usar ele nessas técnicas todas e também na técnica de UCBE, que é para retirar a sua umectação. Ao invés de usar um shampoo na hora de lavar o cabelo, você usa o creme de tratamento, tá? Então, ela pode ser usada dessas formas aí. E também pode ser usada como pré-pull, que faz uma umectaçãozinha no cabelo com o creme de tratamento antes de aplicar o shampoo. Esse daqui, ele é totalmente liberado, então 100% vegano. E também a escala não faz testes em animais, então, né? Muito legal. Então, vamos lá para a aplicação. Esse daqui, eu estava muito curiosa para testar. Eu vou testar ele com vocês agora. Então, a forma de usar hoje, eu vou usar como creme de tratamento. Então, você lava o cabelo duas vezes com o shampoo. E aí, você vem aplicando o café verde. Depois de você aplicar em todo o cabelo, você faz o tempo de pausa de 10 a 15 minutos. Eu vou passar assim, ó, desse lado, porque eu não quero melar na costinha. Ele já dá uma super derretida no fio. Vai dando uma mega emoliência. É importante enluvar bem, para o produto penetrar bem, tá? No cabelo. O cabelo vai absorvendo bem em todo o produto. Desde a aplicação. É legal avisar que, na hora de fazer a aplicação do creme de tratamento, você tem que fazer o enluvamento no seu cabelo, pelo menos em quatro mechas. Tipo, você divide o cabelo aqui e divide o cabelo aqui. Quatro mechas você vai e enluva bem, para o produto penetrar melhor nos fios e dar um bom resultado. Bom, gente, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha no vídeo. Comenta aqui embaixo se você já testou esse escala de café verde. Esse aqui eu estava super curiosa para testar. Ele é super líquido. Então, isso é o único ponto negativo que eu achei nessa máscara, tá? E que é líquida. Mas dá um ótimo resultado, sim. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho